Então é com muita alegria no nosso coração que nós damos início a resolução de mais uma questão que caiu no concurso da Sesgran Rio 2014. Queremos aí estar incentivando você que está estudando para concurso ou que deseja aprender mais a matemática para estar se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos nos esforçando para praticamente todos os dias estarmos postando novas questões de concursos públicos das mais variadas bancas de todo o Brasil. Tudo isso para estar te ajudando a aumentar o seu nível de resolução de questões, ajudando assim consequentemente na realização do seu sonho. Então veja bem, 3 melancias de massas diferentes foram pesadas duas a duas em uma balança que mostrou medidas de 13, 17 e 20 quilos. A medida em quilos que essa balança mostrará se as 3 melancias forem pesadas juntas será. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos chamar de X o peso da melancia 1, de Y o peso da melancia 2 e de Z o peso da melancia 3. Bacana? Então vamos montar um sisteminha. Vamos supor que somando o peso da melancia 1 com a melancia 2 seja 13 quilos. Não tem problema se X fosse A1 e Y fosse a melancia 3. Não tem problema, o que importa é a soma das três. Pronto, gente. Seguindo o mesmo raciocínio, se a gente somar o peso da melancia 1 agora com o peso da melancia 3, vamos supor que dê 17 quilos. E o peso da melancia 2 com o peso da melancia 3 dá 20 quilos. Então nós já formamos todos os pares possíveis entre três melancias. E eles dão 13, 17 e 20 quilos. Colocamos aqui. Isso aqui, gente, é um sisteminha. Certo? Vamos montar aqui o sistema. Como resolver esse sistema? Por mais incrível que pareça, esse sistema é muito fácil. Basta eu passar um traço aqui e somar todos os elementos. Veja só. Aí eu vou somar. X mais X dá quanto? 2X. Continuando aqui, somando agora os Y. Quantos Y tem aqui? Y aqui, Y aqui. 2Y. Vou escrever aqui. Então eu estou somando os dois membros da equação. E vou somar o que tem aqui, que é o Z. Z mais Z dá quanto, pessoal? 2Z. Certo? Então, gente, praticamente nós somamos X com X, Y com Y, Z com Z. Somando tudo isso, pessoal, dá quanto? 13 mais 17 dá 30. 30 mais 20 dá quanto? 50. Pronto, gente. Somamos tudo que está à esquerda do sistema. E somamos tudo que está à direita. A soma da esquerda dá isso. A da direita dá isso aqui. Agora perceba que dá para a gente colocar o 2 em evidência. Olha que bacana, pessoal. Não tem o 2 em cada partezinha aqui. Então a gente chama ele para frente. Coloca ele na frente. Na matemática chama isso colocar em evidência. Coloca ele na frente. Abrimos um parênteses. O que está faltando eu colocar aqui para dar 2X? O X, porque esse 2 eu teria que multiplicar pelo X para voltar lá em cima. Quem está faltando eu colocar aqui? O Y, porque 2 vezes Y dá 2Y. E aqui, por final, falta eu colocar o Z, porque esse 2 vai multiplicar o Z e vai voltar igual que está lá em cima. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu transformei em um produto. Aí eu posso pegar esse 2 aqui e passar dividindo para o outro lado. Antes eu não podia fazer isso. Olha que bacana, pessoal. Aí eu passo esse 2 para o outro lado dividindo. Aí ficou o quê? Que X mais Y mais Z é igual a 50 sobre 2, que é quanto? 25. Então, 50 sobre 2 é 25. Olha que bacana. Então, questões desse tipo, que sempre está pedindo a soma dos três valores, dá sempre para desenrolar dessa forma. Pessoal, terminamos aí a questão. Ficou a letra A. Olha, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, porque você só tem a ganhar. Se inscrevendo no nosso canal, você poderá receber de primeira mão, todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, receber uma notificação por e-mail. Aí você vai estar sabendo quando nós postamos esses vídeos. Olha que legal. Gente, mais uma coisa. Olha abaixo desse vídeo, tem lá, ver mais, na descrição do vídeo. Tem vários links lá, com várias questões gratuitas de concurso. Tudo isso para você. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.